Nesta quinta-feira, dia 17, o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, o STF, autorizou a quebra dos sigilos fiscal e bancário do ex-presidente corrupto Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, também apelidada carinhosamente de Micheque. O STF também permitiu a cooperação entre a Polícia Federal e autoridades internacionais para apurar a ação do presidente Fuljão nos três meses em que ele se refugiou nos Estados Unidos. As autorizações atenderam a solicitação da Polícia Federal, que investiga o casal pela venda ilegal de joias presenteadas pela Arábia Saudita. De acordo com as investigações, o tenente-coronel Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens, o ex-faz-tudo do capitão, aproveitou uma viagem oficial aos Estados Unidos para vender dois relógios de luxo. Dias depois, a conta do general Mauro Lourena Cid, pai do Larápio Presidencial, recebeu um depósito de 68 mil dólares, o mesmo valor pago pelos objetos vendidos. Ainda segundo a Polícia Federal, as transações ilícitas utilizaram aviões da Força Aérea Brasileira, FAB. Em 8 de junho de 2022, Jair Bolsonaro e Mauro Cid levaram o kit de joias no voo oficial quando viajaram aos Estados Unidos para participar da Cúpula das Américas, em Los Angeles. Como afirma Aguirre Talento, em postagem no site UOL, o objetivo das quebras de sigilo é saber se o dinheiro da venda das joias chegou até o ex-presidente da República. A Polícia Federal aponta que os recursos gerados com as vendas dos bens eram repassados a Jair Bolsonaro em dinheiro vivo. Outro indício da participação do ex-presidente se deve ao fato das joias serem levadas ao exterior durante viagens presidenciais em aviões da FAB. Os valores obtidos nas vendas eram convertidos em dinheiro vivo e ingressavam no patrimônio pessoal do ex-presidente por meio de pessoas interpostas e sem utilizar o sistema bancário formal, com o objetivo, então, de ocultar a origem, localização e propriedade dos valores. Fecha aspas. Diante da decisão do ministro Alexandre de Moraes, o Capetão e seus advogados de defesa tentaram aparentar a maior calma. Só aparência. Aspas. A defesa do presidente Jair Bolsonaro, voluntariamente e sem que houvesse sido instada, peticionou junto ao Tribunal de Contas da União, ainda em meados de março, requerendo o depósito dos itens naquela corte, até final decisão sobre seu tratamento, o que de fato foi feito. O presidente reitera que jamais apropriou-se ou desviou quaisquer bens públicos, colocando à disposição do Poder Judiciário sua movimentação bancária, diz a nota dos advogados de defesa do Capetão. Já a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela agora inclusive recebeu mais um apelido, Mijóias, ficou irritada com o pedido do Supremo Tribunal Federal. Em suas redes sociais ela postou, Para que quebrar meu sigilo bancário e fiscal? Bastava me pedir, quem não deve não teme. Fica cada vez mais claro que essa perseguição política, cheia de malabarismos e inflamada pela mídia, tem como objetivo manchar o nome da minha família e tentar me fazer desistir. Mas não conseguirão, estou em paz. Será mesmo que ela está em paz? Ou é mais uma encenação da santa do pau-oco? Como a chamou a presidenta nacional do PT, deputada Gleisi Hoffman. Será? Tchau, tchau. Tchau, tchau.